Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai ver o que está fazendo esse smartphone aqui, travar em um consumo de 130 mAh. E muita gente pode dizer que quando dá esse consumo é defeito de software. Que temos que fazer o EMMC do aparelho. E outros também podem dizer que é defeito na placa. E muitos técnicos também irão pecar em dar um diagnóstico para o cliente, dizendo que a placa está com defeito. Então a gente vai ver o que está fazendo esse aparelho travar aqui nesse consumo. Como vocês podem ver aqui, eu vou tirar a bateria dele. Conectar aqui a fonte no aparelho. Aparelho conectado na fonte, preste atenção no consumo que vai aparecer aqui nela. Olha aí pessoal. Ele ligou e travou nesse consumo aí, 136 mAh, 134 mAh. Às vezes fica oscilando, olha, 138 mAh. Então como eu falei, muitos dirão ou acharão que é outro defeito. Ou MMC, ou placa, alguma coisa assim do tipo. Só que analisando melhor esse aparelho aqui pessoal, eu descobri, olha. Vou desconectar aqui a fonte. E é uma coisa que eu indico para todos. Quando for fazer, principalmente, um orçamento para o cliente. Quando for testar a placa de um cliente, testar ela com tudo desligado dela. Deixar só o básico para ela funcionar. Tirar display, tirar sensor. Se for no caso do Moto G2, tem um sensor conectado. Então eu vou desconectar aqui o display. Aqui pessoal, olha. Desconectei o cabo flat do display. E eu vou conectar novamente a fonte. Pronto. Fonte conectada. Veja agora lá na fonte de bancada. Olha, o consumo elevou. Já até vibrou aqui, olha. E o aparelho está ligando pessoal, olha. Esse defeito desse consumo era apenas a frontal do aparelho tem algum problema. Então fica aí a dica para os amigos. Antes de terminar esse vídeo, eu vou conectar aqui uma frontal nova. Aqui no conectorzinho aqui. A gente vai ver que vai mostrar a imagem. Então vamos lá. Vou conectar aqui por fora mesmo. Então está aqui, olha. Essa aqui é uma frontal nova. Eu vou dar uma conectada aqui. Que é meio ruim para conectar sem desmontar, mas a título de teste a gente vai fazer sim. Olha pessoal, prontinho. Eu cortei aqui o vídeo para poder apoiar melhor aqui a frontal para conectar. Porque conectar ela de fora assim, sem desmontar é muito ruim. Mas para teste a gente vai ver. Vou conectar agora aqui a bateria. E a gente vai ver que o aparelho vai... Não vai mais travar e vai iniciar aqui, olha. A imagem vai aparecer na tela. Viu aí pessoal? Viu aí? Aparelho diagnosticado com sucesso. Daí se eu não conseguir recuperar essa frontal que está nele aqui, eu vou apenas substituir por outra. Então fica a dica aí pessoal. Espero que você tenha gostado. Compartilhe o vídeo. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.